Olá pessoal, meu nome é Lorena Mendes da Escola de Feltro e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo marcador de páginas aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E antes de começar, já deixe seu like aqui no vídeo e vamos para a aula. Os materiais que nós vamos precisar são feltros coloridos, uma caneta preta, serográfica comum, pode ser azul também, a caneta fantasminha para riscar, se você tiver, tesoura de precisão, tesoura comum, papel termocolante, EVA ou forrobel, fibra de silicone, tinta de tecido, pincel, duas meia-pérolas tamanho 6mm, agulha, linhas de meada e linha preta, cola de silicone e cola quente. O primeiro passo para fazer o marcador é recortar os moldes no feltro, tá? E essa é uma etapa que é muito importante porque você precisa cortar bem certinho todas as partes, tá? Sem deixar a tesoura picotar e fazer um corte bem preciso aqui nas laterais. E para facilitar em algumas partes que são um pouco mais difíceis de cortar, eu uso o termocolante. Então, aqui no óculos, eu usei o termocolante, na linguinha e no narizinho, eu também usei. Então, vou explicar aqui para vocês como que eu fiz essa parte aqui, o termocolante. Você vai pegar um papel termocolante, esse aqui que eu uso é da Teclabel, tá? E a gente risca ele do lado da cola. O outro lado que tem o papel protetor, não risca. Você pega um molde que você recortou e você vai riscar o molde aqui. Depois de riscar, já risquei aqui. Vou pegar o feltro do lado avesso, tá? Que é onde tem mais pelinhos. Vou virar para baixo e venho com o ferro em temperatura algodão. E venho passando assim com o bico, com a pontinha do ferro. Vai ficar assim com a cola, tá vendo? E agora você corta certinho aqui, eliminando o risco e vai ficar assim no final, ó. Tá vendo? E aí depois a gente vai usar esse óculos aqui e vai colar com o ferro, tá? Não precisa de usar cola quente, nada atrás. A cola que tá aqui mesmo, que é a cola termocolante, já fixa o óculos na peça, tá? Isso é uma forma de facilitar para você não ter que gastar cola e não borrar o seu trabalho, tá bom? No focinho eu vou usar o molde de gabarito. Onde tá o risco aqui da boquinha? Eu abri aqui com o estilete. Você pode usar a agulha também para abrir, tá? Sim, ou então dar vários pontinhos e depois vir com a caneta e riscar, tá? Isso é só para facilitar vocês fazerem o desenho bem alinhado aqui. Vou usar o lápis aqui então, ó. Não consegui riscar onde eu quero fazer a boquinha. E agora é só você vir com a linha. Eu gosto de bordar com a linha de meada, mas você pode bordar com a linha comum de costura. E a gente vem fazendo pontinho atrás. A gente entra antes, como eu fiz pontinhos, então vou entrar no segundo ponto, ó. Entro aqui, o nozinho vai ficar atrás. Volto para o primeiro pontinho, para o início da boquinha. E vou fazendo e seguindo assim, ó. Fazendo esses pontinhos aqui. Sempre voltando atrás. Quando você for fazer e chegar nessa parte aqui, você vai continuar aqui, retinho, que é um ponto só, tá? Uma linha só, única. Deixa eu mostrar para vocês aqui na peça pronta. Um. Tá vendo? Aqui tem os pontinhos que são pequenininhos, tá vendo? Quatro pontinhos de cada lado. E esse pontinho que vai até no narizinho é um ponto grande, tá? Não precisa ser vários pontinhos pequenininhos, não. Então, é só fazer isso e depois eu volto aqui e mostro para vocês prontinho. Olha só como que fica o pontinho, tá vendo? Prontinho assim. Se você arriscar com a caneta fantasminha e ficar a caneta, você tira depois com o calor do ferro, tá? Agora, eu vou já colar aqui a linguinha e o narizinho da mesma forma. Deixa eu posicionar aqui. Agora, eu vou montar aqui o rostinho. Posicionar. Se você quiser, você pode bordar com ponto palito, tá? Eu vou só colar aqui. Faço um pouquinho de cola nas bordinhas, sem deixar nenhum cantinho soltar, tá? E aqui, vamos colar também a parte interna das orelhinhas. Agora, a gente já pode começar a montar a cabecinha, ó. A parte da frente, a parte de trás. Vou colocar aqui com o feltro avesso com avesso, tá? E vamos fazer um sanduíche aqui, colocando o EVA por dentro, ó. Você vai cortar a cabeça um pouquinho menor, pra que você tenha espaço pra poder fazer o caseadinho. Então, vamos lá. Não vou passar cola. Se você quiser, você pode passar cola só aqui na parte de trás, tá? Pra não soltar. Mas eu não vou passar. Vou deixar assim, só posicionado. E vou pegar a linha, vou usar a linha de meada. Vou usar dois fios da linha de meada aqui. Vou deixar uma ponta solta, pra facilitar, se eu precisar de voltar o ponto. Vou dar um nozinho aqui na outra ponta. E uma ponta sem nozinho, ó. Assim. Então, vamos começar. Vou começar aqui embaixo da orelhinha. Vou entrar por dentro, no feltro de trás, pra esconder o nozinho. Lembrando que a gente tem que segurar bem o EVA pra não soltar, não sair do lugar. Vou entrar na frente. E aí você vai determinar qual o tamanho do seu ponto, tá? Passo a linha por dentro da argola, dá o primeiro pontinho. E agora, a gente vem fazendo os pontinhos, contornando, pra fechar a peça. Depois que a gente chegar aqui com o pontinho caseado, a gente deixa aberto, aqui essa parte. E agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento só, pra poder deixar mais fofinho, tá? Não precisa encher demais, pra evitar de dar ruguinhas, porque o EVA já vai deixar a cabecinha bem esticadinha. Depois que você já achar que tá bem fofinho, assim, bem mocinho, aí a gente continua, termina de fechar. Pronto, ó, já terminei de fazer o caseado, tá certinho aqui. Lembrando que você tem que tomar cuidado sempre com os pontinhos do mesmo tamanho, pra dar um bom acabamento na peça, tá? Agora a gente vai terminar de montar, ó. Vou posicionar aqui o óculos, que já tá com termocolante, então não precisa de usar cola aqui. Se você usar cola, cuidado pra não borrar a peça, tá? Agora eu vou pegar aquele papel protetor, que eu tenho termocolante, vou colocar aqui por cima, só pra tomar cuidado de não estragar o feio. Vou dar uma passadinha bem de leve, bem pouquinho, porque eu não quero que o óculos fique super grudado aqui. Só pra não deixar sair do lugar, tá? E se precisar, a gente vem aqui e corta o excesso aqui na beiradinha, aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar a meia pérola para os olhinhos, que são de 6 milímetros. Agora eu vou colocar aqui, ó, um vassalinha, tá? Vou colocar dois fios aqui e vou prender os dois fios pra que eu consiga puxar com força esse fio, pra poder conseguir afundar um pouquinho aqui, ó, o feltro e deixar um alto relevozinho pra gente colocar a meia pérola, tá? Então, pra começar, eu vou entrar aqui por trás, eu vou entrar por baixo aqui, porque depois eu vou colocar o corpinho tampando o pontinho que ficar aqui, ó, igual tá nessa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui eu fiz o pontinho mais em cima, ó, tá aparecendo. Então agora eu vou colocar o pontinho mais embaixo, tá? Cuidado pra você não deixar com acabamento ruim aqui nessa parte. Eu vou sair aonde eu quero fazer um X aqui, ó. Geralmente no centro do óculos, tá? Vou posicionar aqui, vou sair aqui atrás de novo. Eu vou dar umas três, vou fazer um X, vou dar umas duas voltas no X, só puxar um pouquinho, por isso que eu coloquei dois fios. Puxa um pouquinho, pressiona e a gente vai deixar afundadinho assim. Depois que a gente deixar afundadinho, a gente só vem cola aqui, escondendo um Xzinho e aí fica prontinho. Você vai fazer isso nos dois lados, tá? E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E aproveitando que você tá aqui assistindo a aula, deixa eu mostrar pra vocês o novo lançamento da Escola de Feltro, que é o curso Bolsas Divertidas. Este é mais um curso lançado pela professora e artesã Juneiva. Então não perca essa novidade da Escola de Feltro. Acesse escoladefeltro.com.br E pra dar um detalhezinho final aqui, vou fazer uma sobrancelhazinha com a tinta. Ó, vou pegar a agulha, vou sujar a tinta e só encosto no feltro, ó. Vai ficar um detalhezinho assim, tá vendo? Bem pequenininho. Faz os dois lados. Prontinho. Minha cabecinha vai ficar prontinha. E outro detalhe que a gente vai colocar é o cabelinho. Que a gente também faz com o termocolante. Eu fiz aqui com o termocolante, coloquei o feltro do outro lado pra duplicar, tá? Você pode fazer isso aqui também com a cola de silicone, se você não tiver o termocolante. Só pra ficar durinho mesmo e pra não desfiar o feltro. Então, você pode posicionar, colar, vou colar aqui esse pra cima. Passar um pouquinho de cola. Rentinha, costura. Você pode colocar pra cima assim ou então pra baixo, tá? Qualquer modelinho que você fizer vai ficar lindo. Agora nós vamos montar o corpinho. O corpinho tem dois lados. E aqui a gente tem a parte de baixo, que é tipo um macacãozinho, tá? E a parte de cima, que é como se fosse a blusinha. E eu coloquei a parte da frente estampada e a parte de trás lisa, porque senão a gente tem que ficar muito preocupado de encontrar essas listrazinhas aqui. Então, eu tô colocando assim. Mas você pode fazer os dois lados estampados, tá bom? Então, primeiro eu vou começar fazendo a parte de trás, onde a alça, ela tem esse cortezinho aqui, que é pra ficar por dentro do macacão, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui e a gente passa a cola de silicone, a cola quente, prega bem. E aqui a gente faz a mesma coisa juntando por cima o macacão e colando aqui também, tá? Então, eu já vou colar aqui essa parte, só explicar pra vocês como que faz. E aqui na frente, a gente vai fazer o contrário. A gente primeiro cola o macacão, vai juntar as duas partes e por cima a gente coloca a alça. Mas antes de colocar essa alça aqui, a gente vai colocar uma tira pra esconder aqui o acabamento, tá? Essa junção. Então, eu vou reservar essa tirinha aqui, vou deixar pra lá, que vai ser a última coisa que eu vou colar. Então, eu vou colar apenas as duas alças na parte de trás, com a parte de baixo e na frente com a parte de baixo. Pronto, agora que eu já terminei de colar aqui e montar as duas partes, agora nós vamos colocar na parte interna aqui da parte de trás, os bracinhos, tá? Os bracinhos e as perninhas. Então, aqui primeiro, eu vou colar a patinha, né? Que eu fiz aqui só um circulozinho pra representar a patinha do ursinho. A gente passa cola de silicone, espalha bem. Você pode bordar também com pontinho palito pra dar um detalhe bacana, legal. agregar mais valor ainda à peça, tá? Quanto mais detalhes você colocar na peça, mais o valor pode aumentar, tá? Primeiro eu vou pegar aqui, só pra ter uma medida, uma noção de onde que eu quero colocar os bracinhos, tá? Ó, os bracinhos vão ficar assim, bem pertinho do rostinho, contornando o rostinho. Esse jeito aqui, eu já posicionei. E aqui embaixo, é as perninhas. Vem na parte inferior. Aqui. Depois de colocar na posição, a gente vem, passa a cola com cuidado. Não precisa ser muita cola. Se você for casear todo o contorno aqui do corpinho, toma cuidado pra não passar cola onde você vai fazer a costura, tá? Pronto, depois de juntar essas partes, agora a gente pode fazer aqui o sanduíche de mão, tá? Eu peguei um feltro mesmo, tá? Uma parte de feltro só pra dar mais firmeza aqui. Você pode usar o forrobel ou o EVA, mas eu não quero que fique muito grosso, porque como vai ficar dentro de um livro, de um caderno, se eu colocar uma manta muito grossa, não vou conseguir fechar o caderno, né? Ou o livro que a gente for usar. Então, vou colocar apenas aqui o feltro fininho. Vou colar, aplica bastante cola. Deixa aqui. E depois eu vou vir com a parte da frente e vou passar bastante cola em cima e colando bem as laterais, tá? Colando todas as laterais, porque eu não vou fazer pontinho caseado no contorno. Mas você pode fazer esse pontinho pra agregar mais valor ainda à peça, tá bom? Bom, depois de passar a cola de silicone, você pode vir com o ferro pra fixar ainda mais aqui, ó. Onde as beiradinhas, tá? Pra ficar bem firme mesmo e o acabamento ficar melhor e não ficar soltando depois. Depois de passar bem o ferro aqui, eu já passei. Agora a gente vai vir aqui com a tira. Uma tira de um centímetro por 15 centímetros e a gente vai colar pra poder dar o acabamento aqui. Vou começar colando aqui atrás. Deixa eu só posicionar aqui. Vou usar a cola de silicone. Deixa eu colar. E tomo cuidado de não pegar a tira e passar uma por cima da outra, tá? Mesmo que fique uma aberturinha assim, ó. Você pode deixar só encostadinho aqui. Pra que não fique com um alto relevo, não fique muito grosso depois a peça, tá bom? Então, as alças da parte da frente, vou posicionar aqui pra colar e unir no mesmo lugar da de trás, assim, ó. Pra ficar certinho. É interessante que na hora que você for cortar a alça, você cortar ela sobrando um pouquinho aqui. Porque às vezes você não consegue fazer certinho com o molde, depois você vem e corta o excesso. Pronto. Agora aqui, eu recortei como se fosse dois botõezinhos de feltro mesmo, tá? Usando termocolante. Mas eu vou... Aí a gente posiciona aqui pra fixar. Deixa isso aqui. Isso eu fiz com feltro pra evitar da gente usar pérolas. Se usar pérolas, as pérolas não deixam o livro fechar, tá? Aí é só pressionar com o ferro. E pronto. Agora eu vou colar aqui, ó, o bolsinho. Vou passar cola de silicone mesmo. Se você não tiver cola de silicone, pode usar cola quente pra fazer tudo na peça, tá? Não precisa ser cola de silicone. Eu gosto da cola de silicone porque a gente usa o ferro pra fixar melhor, tá? Mas pode ser a cola quente mesmo. E eu recortei aqui um S, uma letrinha aqui, usando termocolante, tá? Eu risquei a mão mesmo, fiz o desenho a mão pra fazer essa letra. Por isso que não vai ter no molde. Mas lá no molde eu deixei um coração pra vocês terem a opção de recortar e substituir aqui no lugar da letra. E pra dar um detalhezinho aqui, eu vou usar tinta de tecido branca. Vou dar uns pontilhadinhos como se fosse uma costura aqui no bolsinho, ó. Eu fiz os detalhes, ó. Às vezes vai ficar uns borradinhos assim, ó, bem fininhos aqui em cima, assim, com os pelinhos. Você espera secar e depois vem com a tesourinha por cima e corta. Então, eu vou esperar secar primeiro pra depois eliminar. Enquanto tá secando, agora a gente pode já colocar a cabecinha aqui no lugar, ó. Onde eu dei o pontinho, então agora eu tenho que esconder esse pontinho aqui. Vou passar a cola quente. A cola quente, ela é melhor pra você colar peças que são maiores, porque seca mais rápido, tá? Se você for usar a cola de silicone, você vai ter que segurar por muito mais tempo. E agora pra finalizar, a gente vai pôr o lacinho, tá? O molde lá pra vocês. É só você juntar a lateral no centro, lá direitinho. Agora, eu venho com as perninhas do lacinho e vou colar atrás. E pra finalizar, é só passar e colar a tirinha de feltro que a gente recolva do lacinho. Então, eu faço a cola aqui. O vaso. Agora, é só colar aqui. E aí vai ficar prontinho o nosso ursinho, o marcador de texto. E se você quiser, só pra dar um detalhezinho mais cute nele, você pode vir com a tinta rosa chá de tecido. Vou pegar um pedaço de um retalhinho de feltro. A gente suja o pincel, um pincel que seja mais macio e pode ser até aqueles pincels de maquiagem, tá? Tira todo o excesso da tinta e vem aqui e dá batidinhas, ó. No rostinho. Cuidado pra não pegar o óculos, tá? E pronto. Tá finalizado o nosso ursinho. E então, gostaram da aula? Então, se você gostou, deixa o like aqui no vídeo e compartilha com seus amigos. E não esquece de comentar aqui o que você achou ou então um tema que você gostaria de ver aqui no vídeo. Um beijo e até a próxima. Eu falo assim, antes de começar, já... Como é que é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Respira, Lorena, respira. Respira.